Haja que houver, há sempre um homem para uma mulher E há de sempre haver para esquecer um falso amor E uma vontade de morrer Seja como for, há de vencer o grande amor Que há de ser no coração Como um perdão para quem chorou Haja que houver Há sempre um homem para uma mulher E há de sempre haver para esquecer um falso amor E uma vontade de morrer Seja como for, há de vencer o grande amor Que há de ser no coração Como um perdão para quem chorou Amém 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 Amém